Oi amores, vim trazer vídeo novo pra vocês. Ó, esse é o famoso pão pedacinho do céu, tô colocando ali na bacia 120 gramas de fermento, o total de água 2 litros e meio, tá? Tô dando uma dissolvida ali e coloco um pouco de farinha pra ativar a fermentação. Vocês aí ver que vai encher de bolha, isso mostra que o meu fermento está ótimo, maravilhoso, tá? Se você quiser deixar essa misturinha descansar 30 minutinhos, ela é chamada de esponja. Como eu já tive a fermentação, eu já vou dar início, tá? 200 ml de óleo, coloquei ali o restante da água, dei uma mexidinha, ok? É muito simples fazer esse pão. Em seguida, coloquei dois copos de açúcar, medida de 240 ml, coloquei ali o sal, uma colher de sopa de sal, e eu coloquei também, amores, uma colher de sopa de margarina, tá bom? Vou mexer ali a minha massa. E aí, amores, depois que eu comecei a mexer, 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 aí eu vi que a massa ficou mais pesada, eu vou começar a sovar nas mãos, tá? Aí eu sovo até a massa ficar aquela massa bonita e desgrudar das mãos. Feito esse processo, aí você vai dividir a massa, no meu caso eu divido 1,2 kg, tá? Eu uso a forma 30 por 10 e 10 de altura, se você quiser essa forma, é só você entrar no site da Ravisa Formas, pelo Google, www.ravisaformas.com.br, tá bom? E lá você coloca no cupom de desconto Bela Davi maiúsculo. Ali eu tô sovando, fazendo o processo de sovar, porque a gente tem que sovar. Quanto mais você sovar, mais a massa fica bonita e desenvolve o glúten também, tá bom? É isso que a gente precisa. Quanto mais você sova, mais o glúten dissolve ali e fica maravilhoso, né? E aí, amores, depois que eu fiz esse processo aí de sovar, sovar, vou colocando farinha o tempo todo. Então, assim, desgrudou das mãos, já tá o ponto perfeito, tá? Vão me perguntar no vídeo quanto de farinha. Amores, coloca a farinha até dar o ponto, ok? Eu não gosto de colocar a quantidade, tá? Porque às vezes vem uma farinha mais úmida, outra mais seca. Às vezes a massa vai pedir menos quantidade de farinha, outra vai pedir mais. Então, faz esse processo que você vai tirar de letra. Não tem erro, tá bom? A validade dos meus pães é três dias para venda, mas para consumo é cinco dias, porque é pão caseiro, tá bom? Então, faça que vocês vão se apaixonar. Esse pão é delicioso, não vai nem ovo e nem leite e ele fica super macio, gostoso. Pensa num pão maravilhoso. Detalhe, hein? Você vai ganhar muito dinheiro com esse pão. Ali eu divido as massas bonitinhas e agora você vai ver o resultado dos nossos pães tudo assadinho. Esse vídeo é para mostrar para vocês passo a passo como eu faço a massa. Quer aprender mais? Entra no canal do YouTube Bela Davi Bolos e Doces. Beijo!